Não, aqui é só a direita, aqui não é a esquerda. Se eu pôr aqui e você mandar a direita, eu tô esperando a sua. Continua, mestre. Tô esperando a direita, tô girando. Aqui é a esquerda. Aqui é a direita. E quando você jogar, aqui, não joga o tronco assim. Isso, pode girar mais até. Aí, um, dois. Um, dois. Não cai. A esquerda você tá mandando direitinho. Aí a direita você tá dando uma caia e não diz assim, não. Manda a esquerda. Recorde, manda a direita. Gira a cintura até o meio. Pode girar o pé. Mas não cai, tá caindo fazendo assim, ó. Não, é aqui, ó. O pé pode sair com a canela do chão. Isso. Manda o golpe reto. A cabeça fica reta. A cabeça não vai junto com o braço. A cabeça fica aqui, ó. É o ombro que trabalha. Entendeu? Agora, só fica a cabeça aí, ó. Eu ando pra mim, ó. Isso. Isso. A cabeça não tem que cair pro lado. Num golpe reto é assim. Um, dois. Um, dois. Isso. Atira sem jogar o tronco pra frente. Só os braços. Um, dois. Um, dois. Três. A distância. Tenta não andar pra cima. Não é bem? Três. Quatro. Géve. Géve. Repete andando. Repete. Bom, direto. Um, dois. Três. Quatro. Bom. Fecha o cotovelo. Fica parado. Aí. Aí. Géve. Defende cima. Defende cima. Defende do meio. Géve. Géve. Defende cima. Géve. Defende cima. Defende cima. Bom. Isso. Eu não quis te falar onde você vai defender. Você vai no raciocínio rápido. Aqui você sabe que é do lado. Aqui é do lado. Aqui é no meio. E eu ainda te dou um pouquinho. Géve. Géve. Direto. Um, dois. Um, dois. Três. Quatro. Quatro. Defende. 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 Vamos lá. Vem, carioca. Sequência. Lâcho. Cruze. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Vamos, 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 vamos 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 Vamos